Pai DJ Sumo Pai DJ Sumo Pai DJ Sumo Você sabe como eu gosto Preto magnífico Que mexe comigo Adoro a pegada Pronto a ponto de fuder contigo Gosto de um preto safado Eu amo um preto que é bandido Mas só pra fuder gostoso Você sabe como eu gosto Mas é pra fuder gostoso Mas é pra fuder gostoso Sem compromisso Faz assim, faz assim Faz assim com esse bumbum Eu faço assim com meu bumbum Faz assim com esse bumbum Só cor e cacete, tá?